Curso de Desenho dos Irmãos do Largo Criadores de clássicos como Havaera de Pau, Bonecricha, Pastor Meteorador, Sirio Anelizino, Tony Roa e muitos outros incríveis personagens Já resolvemos compartilhar com vocês o nosso método de criação Você aprenderá de forma simples, rápida, divertida e sem frescura Até mesmo quem nunca desejou com certeza vai aprender Além disso o curso também conta com dezenas de páginas de estudos e referências de personagens que você pode baixar ou imprimir Se você sempre quis aprender a desenhar, mas não tinha prazer pra cursos tradicionais de chatos Vem com nós que aqui é aprendizado e diversão na seta E nem mais, todo mundo que compra o curso vai receber pelo correio um desenho original meu Então para a testa Clique no link na descrição do vídeo ou na bio ou arrasta pra garantir já o seu curso Curso de Desenho dos Irmãos do Largo Meus amigos gamers, estou aqui para eu fazer um vídeo muito simples e uma conclusão muito simples O primeiro grande jogo da nova geração saiu O novo Horizon, que é do Playstation Infelizmente para os caixetes Ao invés dos jogadores de Xbox admitirem que o jogo é bom Eles tentam pegar um único frame que a menina parece que está bochechuda E transformam isso em um pesadelo Porque o sonho da vida deles é que o macaco do reino Macaco! Aconteça no Playstation Uma coisa que eles não entendem Que a zoeira do meme do macaco do reino existe Porque o jogo inteiro é uma grande porcaria Então para vocês tomarem as suas conclusões Porque pode ser que eu esteja mentindo mais uma vez Esse vídeo vai ser muito simples A gente vai começar esse vídeo exatamente onde o meme começou E daí pra frente cada um vai mostrar o seu jogo Um de Xbox e um de Playstation Divirtam-se e tirem suas próprias conclusões Macaco! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou alparo com os raíderes Eles atrapassem uns fortes Nós nos fuguramos e eles nos protegen A gente Morre A gente estava no lugar em casa A gente estava ao escolar Sem escuta Eu perdi ele ainda dentro O que foi? O que foi? Os raíderes tem as máquinas em nosso lado Clawstriders Você deve ir atrás de Aaron. Se eles encontram eles antes de você, quem sabe o que eles vão fazer com eles. Não, você está morto, eu tenho que... Não se preocupe com mim, eu vou fazer meu próprio caminho. Vamos. O que eles estão fazendo com essas ruas? Eu espero que Aaron está bem. Não, 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 não. 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 Não, não.